E aí, tudo bem? Já sabe por que eu tô na área, né? Tô aqui pra não te deixar perder de jeito nenhum o nosso programa dessa quinta-feira que, olha, tá imperdível. A gente vai te mostrar como os caras da J. Walter Thompson resolveram comemorar os seus 150 anos de fundação global e 85 de Brasil. Os caras só criaram a cerveja deles. Tá bom, quer mais? Quer mais, né? Porque tem muito mais esse reclame. Olha só. Você vai conferir o evento de lançamento de Always Noites Tranquilas Hiper Longo que marca a chegada de uma nova categoria de absorventes noturnos e que contou com a presença de Sabrina Sato, embaixadora da marca. O estande da Volkswagen no Salão do Automóvel que aconteceu em São Paulo trabalhou com o conceito Desperte o Seu Sonho. Afinal, o sonho de todo brasileiro é ter um carro novo, né não? E de carro, a Volkswagen entende bem. E você também vai conhecer melhor o canal Avot, que transformou a viagem de ônibus e de metrô do Paulistano num momento de aprendizado e inspiração. Então, olha só. Nosso encontro tá marcadíssimo nessa quinta-feira, às 17h, no Multishow. E também tem todas as reprises do canal, o nosso site, as redes sociais. É como eu sempre te digo, né não? Não dá pra gente ficar longe. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí